Mamãe, sou tão feliz porque votei pra você Alguma coisa me diz e hoje eu vou pra dizer Ao seu lado, viver distante porque Mamãe, só pra você eu cantarei agora Mãe, a solidão foi para sempre embora Olá doutora, doutora Amabile Essa é pra sua mãe nas Minas Gerais, tá? Essa é a questão linda Essa também vai para o meu amigo e grande investigador Antônio da Polícia Militar Vai para o meu amigo, o Sargento Azevedo, o Sargento de Angupe, Maria Vai para você Luzinete também, né? Para o nosso soldado Vinicius, boa noite Vai para um monte de amigos De perto, de longe Olha o nosso grande Aguinaldo aí, gente, pra vocês Vida Eu só desejo Ao seu lado Viver Viver Linda canção, gente Maravilhosa Essa grande poeta Quem não gosta, né? Viver Mamãe Vai para você, Nova Vai para toda a família A Vânia Noel e os meninos Vai para o Mãez de São Paulo Vai para todo o mundo Adv societal Mas a luz em seu olhar Mamãe Só para você Eu cantarei Agora Mãe Dá pra você que agora é que está triste, né? Eu quero dizer para você que não baixe a sua cabeça, a felicidade existe, Deus ele existe, tá? Segura nas mãos de Jesus Cristo, ele é muito bom, tá? E vamos perseguir os melhores. Eu quero dizer para você que não baixe a sua cabeça, a sua cabeça, a sua cabeça, a sua cabeça, a sua cabeça. Eu quero dizer para você que não baixe a sua cabeça, a sua cabeça, a sua cabeça, a sua cabeça, a sua cabeça. Até a próxima!